Se a consciência só pesa e o corpo não executa São maus pressagens, fantasmas que não me largam Quando a caneta se ilesa e o pensamento refuta Eu sinto os vícios de pressa, comigo acabam Faço do copo oxigênio, repito essa conduta E a depressão que se instala só desmotiva Tantos projetos na Mona, pareço esquecer a luta Na dependência mergulho, nada à deriva Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Tudo parece instável, comportamentos excitantes E a ansiedade só veio me dominar Já não estou confortável, mas eu não penso em calmantes Pois eu só quero é ter a chave do bar Monstros invadem meu sono, eles pulindo o suor do corpo E os arrepios congelam a minha alma Os flashes vêm à cabeça, aumentam o meu sufoco É quando eu penso que uma bebida acalma Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Eu só quero a chave, eu só quero a chave do bar Todos os golos na esperança que a minha dor alivi E a amargura da pele somente tristece Eu prometi a mudança, mas eu estou sem alibi O mundo julga-me e tudo se desvanece Eu vou para o balcão do bar falar dessa vida alheia Na iminência de esconder defeitos Então vou julgar o próximo cheio de raiva na veia Como se humanos tivessem de ser perfeitos Descarrego a angústia numa relação já extinta Como se a culpa pudesse morrer solteira Estilo o veneno da dor, condeno alguém que assinta E anestesia um bons sonhos da guerra feira Trago alma em pedaços de uma garrafa Partida que foi um presente que me trouxe nenhum futuro Fechado no vácuo e sem escapos Eu finjo mudar de vida só por instantes É isto que eu conjeto tudo Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Eu já tenho a chave, eu já tenho a chave do bar Embriagueja tornou-me nas ruas, eu deambulo Vivendo em ciclos, mantendo uma retoma A lucidez abandona-me já nada, eu preambulo Escrevo capítulos de quem vive num coma Acordo com a boca seca, agarrada, uma manta velha Esporco demónios que antecipam a abstinência Eu não volto a beber a não ser que me dê na telha E os meus neurónios à noite estão sem paciência Refugio-me em shots, a culpa rouba-me em cência Apazico o inferno que me corrói Perco a noção do tempo, evito a coerência A ciência é meio termo e é o álbum que me destrai E aí E aí E aí E aí E aí E aí